Fala jovem, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aí no canal FIOTE013 E bom galera, hoje eu vou lá no barbeiro né, pra poder cortar o cabelo, mano, tá daquele jeito E pra mim tu devem poder gravar pro outro canal, que há tempos eu tô prometendo aí vídeo pro pessoal E não tô gravando nada, e bom, e já pra aproveitar, já vou tirar também o baú da minha moto, cara Pra poder dar os graus, porque, meu, eu venho tentando assim, né, tipo, por trás do ZoloFort, vamos dizer assim E nada, aí eu percebi que eu fico com medo do que? Da hora dela subir, tipo, eu me perder ali e enroscar no baú, mano E me machucar, porque, meu, se quebrar a moto, suave, mano, vai ficar caro aí, a gente arruma, mas tá tranquilo, tá ligado? Mas se a gente se machuca é foda, mano, porque tá ligado, né, mano, a gente ficar doente hoje em dia é complicado Além de, tipo, ficar em casa, também tem a questão que você vai ter que ir pro hospital, mano E eu tô evitando o hospital, mano, vou saber se é pra você Demorou? Então vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês a moto A bagunça agora, aquele jeito, a motinha já guardada lá E é isso É, a motinha com o baú Pega, encostadinha aí, ó O pezinho quebrou Aí, ó, o baú tá aí, ó Vou tirar, vai ver se eu consigo tirar ele Porque aí já tem a churrasqueira Já tem a churrasqueira, tá ligado, ó Aí quando você levantar, mano, já era E a moto tá toda ralada, velho Então, tá nada Cair, quebrar, já ver se eu consigo retirar o retrovisor, mano Porque a minha retrovisor é foda, velho É uma que eu aprendi, tive que trocar o retrovisor, mano Troquei à toa, mano, porque O cara nem olhou direito, tá ligado? Porque a moto, querendo ou não, tá tudo certinho Tá no meu nome, tá tudo bonitinho Então os caras nem passam muito, mano Mas eu vacilei que tava cadeado na prática E aí, mano? Vou tirar o baú aqui Daqui a pouco eu volto aí Já tô com o capacete aqui, né? Já coloquei o Gucci Tá naquele estilão já, chavoso Relojão, pá É, malustrão Tirei o baú da moto Não dá pra vocês ver aí, ó Tá naquele jeito Prendi o... Olha, olha as gambiá Ó, a gente fica batendo esse negócio aqui Já deu aquela redoladinha no freio, né? Você tá ligado, né? Que no bagulho passa, assim É freio, mano Apesar que eu não tenho o hábito, mano O que que acontece? Eu pego E aperto o freio da frente, mano Certo? Aperto o freio da frente, velho Aí é foda Aí eu levanto as pernas, mano Assim, ó Aí Você é louco, mano Aí é foda, velho Aí você dá aquela desequilibração Você fica assustadão Mas é isso aí E agora, galera Agora vamos voltar já gravando Firmeza? Vamos gravando aí já na moto Já coloquei aqui, ó Microfone, já adaptei Já coloquei no celular E é isso aí Olha, jovem Estamos de volta aí Aquele jeito Sem olhar mesmo Não tô vendo nada Não foda Pedro visou Não foda O celular tá Lucoso, velho Essa bermuda Eu não fiz muito não Mas é assim mesmo O balde já tá aquele jeito Deixa eu ver se tá acertado aqui E é isso aí, galera Tirei o baú Ainda vai passar a friar aqui, hein, doido Rapaz do céu, mano Se liga na friagem, mano Pra esses lados aqui, velho Você é doido, cachoeira Caraca, mano Pior que eu não trouxe nenhuma blusa, mano Tô com a mochila e não trouxe Puxa, vai Ei, meu Deus do céu É, Nova York agora Pelo amor de Deus Ninguém respeita Você sabe Meu Deus do céu É mulher, cara Nada contra, né Mas, meu Deus do céu Essa aí é ruim É louca, cachoeira Bom, como eu já falei pra vocês Tô indo ali no Miserável Tô com o Barbeiro aí Lindo bozo, né, mano O nosso também é top, mano Cara é da hora, velho Cara é firmeza Minha Brasília amarela É verde, cabaço Olha, tá chiqueira Não sei que o pé não dá pra ver Com o meu capacete Pra toda a minha visão Ah, mano Eu acho que eu vou baixar um pouquinho mais assim Dá pra ver como fica, velho E eu vou andar com o pescocinho do Pra frente Já era Não dá nada Fala aí E... Bom, galera Graças a Deus Fui mandado a ir embora Como todos sabem Um dos grandes motivos também É porque Eu não conseguia colocar meu irmão lá, né Porque ele não pode trabalhar Opa, aí sim De primeira Ele não pode trabalhar parente E aí, meu Eu já tava com vontade de sair Como diz aquela frase lá Juntou, né A fome e aquela vontade de comer E já, meu Já fui elas por elas Pra sair fora Graças a Deus Pessoal lá Super bacana Né Tô aqui Se liga só na nebrina, mano Meu Deus Você é louco, velho Você viu Eu não sei se eu tava vendo o vídeo Eu tava mal verão lá em casa Meu Deus do céu, velho Ô lugarzinho Meu Deus, mas tá bom Tá bom Tá bom O que que eu fiz aqui Ah, mano Eu vou cortar aqui mesmo Já era Ó É nóis, hein Deixa eu cortar aqui também Sem medo Se eu não gostar de fazer isso Mas eu vou fazer Mano Vou aqui também E já era Tá nada Sério O que faz parada Me fala Não vira não Ainda mais, mano Sem nada a ver Bom E aí, velho Troquei ideia lá, né Pessoal Graças a Deus Isso aí Por cima Vamos dizer assim, né Troquei ideia com o pessoal Falei com O Engalado lá E Meu Me chamaram o meu irmão, mano Graças a Deus, cara Nossa Estou super feliz Meu irmão tá trabalhando no trampo, mano Não nada a ver, velho Tá louco Uma exploração da praia Produto químico, mano O moleque é da hora Firmeza Só é na dele, né, mano Caladão Meu A gente parece pra caramba E o pior é que Meu Mudei demais, velho Mudei demais, velho Eu era maior Tipo Caladão na minha Paradão, tá ligado E hoje não, mano Hoje eu sou Sou mais suave Entendeu? Bom, galera Voltei aqui O vídeo cortou No meio aí Não sei o que aconteceu Parou de gravar Enfim Acabei Parando o vídeo aí Pra não ficar um bagulho zoado Certo? Mas aí Tá aí o corte no cabelo aí E aí Deixa aí no comentário O que vocês acharam E meu Se você tá me assistindo E é de Ribeirão Ali próximo Ali do Joaninho Ou naquela região Enfim Até Palmeira lá, mano Vale super a pena Ir lá nos caras lá Miserável no Bozo, mano Porque os caras É top, velho Os caras É da hora demais, mano Os caras trocam Mas ele é da hora E os caras É foda, velho Se liga no corte, mano Meu O bagulho ficou top Espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo Mais uma vez E Novamente Se você ainda não curtiu Já deixa seu like Se você ainda não é inscrito No canal Já se inscreve aí Pra poder Tá Assistindo, né O nosso próximo conteúdo E é isso aí, galera Valeu